Honkambore, você sabia que o sapo não lava o pé? Eu sabia, mas olha, eu sabia que o churé Bicho! Bicho! Bom dia, vamos aproveitar que o sapo está aqui E vamos cantar com todas as crianças O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele bora lá 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 no pé Porque não quer mais bicho E vamos cantar com todas as crianças Música Bem, criançada, sempre me trataram como sujinho A partir de agora, sempre eu vou lavar os meus pés E quero ser um exemplo de higiene pessoal Música